Música Fevereiro marca o início das atividades legislativas no Parlamento catarinense com a posse dos deputados estaduais e com a leitura da mensagem anual do governador. Nos próximos dias as sessões ordinárias são retomadas e as bancadas iniciam a indicação dos representantes que vão compor as comissões permanentes. Estes colegiados fazem a análise dos projetos que estão em tramitação no Legislativo. Música Música